Muito bem. Uma das primeiras perguntas, em geral, que um astrólogo emissante faz, é de onde é que eu começo a analisar o mapa astral. Ok, vamos supor que vocês já fizeram uma análise dos elementos, quantos elementos o mapa astral tem, se tem mais água, ar, terra. E vamos supor que vocês já fizeram a análise geral do sujeito e que vocês, agora, têm as casas e querem começar uma análise mais detalhada sobre o sujeito. De onde é que vocês devem começar? Em primeiro lugar, é sempre uma boa prática começar do ascendente. Ok, ou seja, a análise do ascendente é uma análise, o ascendente revela a personalidade da pessoa. E como é que funciona? Em primeiro lugar, o signo do ascendente é importante, pois a personalidade da pessoa manifesta-se com o signo do ascendente, com certeza. Se houver planetas perto do ascendente, estes planetas dão características, acrescentam características e qualidades da pessoa. Por exemplo, se houver Vênus no ascendente, a pessoa vai ficar bonita. Se houver Saturno, talvez um pouco mais pensador, filósofo, com Mercúrio no ascendente, capacidades de comunicação. São coisas que vocês já podem facilmente adivinhar. Mas, um dos elementos mais importantes na análise do ascendente é o regente do ascendente. Ou seja, onde é que está e em que casa está o regente do ascendente. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o ascendente seja em carneiro. E que o meio do céu seja em capricórnio. Vamos dizer, a nona casa, a terceira casa, a segunda casa, a oitava casa. Vamos supor que a quinta casa seja em leão. A casa onze, portanto, em aquário. A sexta, na virgem. E a casa doze, em peixes. Então, com certeza, esta pessoa é um ascendente carneiro. Portanto, a sua personalidade, ou seja, vamos distinguir. O sol representa a individualidade, ou seja, como a pessoa é, efetivamente. O ascendente manifesta mais um aspecto do caráter, ou seja, mais como aparece pelos outros. Vamos dizer, vamos simplificar assim. Neste caso, é uma pessoa com energia, a energia do carneiro, intraprendência, iniciativa, dinâmica. Mas vamos supor, por exemplo, que o regente do ascendente do carneiro claramente é Marte. Vamos supor que Marte esteja em Capricórnio, na casa dez. Então, o que quer dizer isto? Quer dizer que a personalidade dele, do sujeito, manifesta-se e realiza-se num setor especial da vida. Que, neste caso, é o décimo setor, ou seja, a profissão, o trabalho. Portanto, é uma pessoa que quer mesmo fazer carreira no trabalho, sendo também o meio do céu em Capricórnio, Marte em exaltação. Então, quer dizer que esta pessoa mesmo realiza-se na sua profissão, no seu trabalho. Vamos supor, pelo contrário, sempre a mesma coisa, seja o mesmo ascendente, ascendente carneiro. As casas sejam as mesmas, mas o regente do ascendente, ou seja, Marte, esteja em Caranguês. Neste caso, a pessoa, claramente, sempre é um ascendente carneiro. Portanto, as características de iniciativa, de dinâmica, ela vai ter, com certeza. Mas, não vendo outros planetas, outros, e sendo regente em Caranguês, também ele, ou ela, está representado por Marte em Caranguês. Portanto, esta dinâmica adquire estas características de ser focada nas emoções, de estresse emotivo, e está na quarta casa, portanto, a casa da família. Portanto, uma pessoa que a sua personalidade, a sua ação, está focada e realizada na família, na casa, mas com um estresse. Por quê? Porque, claramente, neste caso, ela tem uma natureza dinâmica de iniciativa e não consegue ficar em casa tão facilmente. Portanto, o setor onde cai o regente do ascendente identifica o, vamos dizer, o setor da vida onde o indivíduo primariamente realiza a sua personalidade, realiza-se mais. Daí, nós podemos, claramente, especificar melhor. Especificar melhor, porque depois podemos ir a ver, ok, esta pessoa realiza-se através do trabalho. Que trabalho é que ela faz? Então, vamos analisar a casa 10. Ou, se não, ela está focada na casa, na família. Que tipo de família ela tem? E vamos analisar a quarta casa. Este é um jeito mais correto de proceder. Por quê? Porque, se nós vamos analisar casas, por exemplo, se esta pessoa está toda focada na casa e na família, é inútil que eu analise a casa 10. A casa 10 vai estar mesmo no Capricórnio, mas se eu vou considerar todas as professores do Capricórnio, esta pessoa talvez não faça nada destas professores. Por quê? Porque toda a sua ação, toda a sua dinâmica está focada, pelo contrário, na casa 4. Ou seja, na família, ali, o trabalho, qualquer que seja o trabalho, não é importante. Ok? Então, vamos, portanto, fazer um primeiro exercício. Primeiro exercício de análise do ascendente, do regente do ascendente. Aqui temos seis mapas simplificados, onde há simplesmente o ascendente, o regente do ascendente. E vamos ver como é que a análise destes mapas muda. Vocês devem tentar descrever as características destas configurações astrais. Até já. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. A análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente. E vamos ver como é que a análise do ascendente é o ascendente. E o ascendente é o ascendente. E o ascendente é o ascendente. O ascendente é o ascendente. O ascendente é o ascendente. E o ascendente é o ascendente. E no primeiro caso. O ascendente está na quinta casa. Na quinta casa. Portanto, nós podemos dizer o foco desta pessoa. A quinta casa corresponde aos filhos, às obras, às artes, às peças teatrais. Portanto, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que a pessoa, neste caso, está focada, pode ser numa filha, neste caso, porque nos filhos, nas artes, nas criações artísticas, nas peças teatrais. Mas, como é que podemos distinguir qual destes... Simplesmente deve... Esta é simplesmente uma peça de um puzzle. Vocês devem, como um detetive, tentar compreender qual é a visão mais coerente. Esta é uma pessoa que, além desta posição de Vênus em Aquário, o regente do ascendente é uma pessoa com muitas características maternais, que é coerente em focar tudo nos filhos, ou, pelo contrário, com muitas características artísticas, e, portanto, qual tipologia de arte? Então, vocês simplesmente devem ir em frente e ver o que... O regente do ascendente é Vênus, muito bem, que está na quinta casa, portanto, poderia ser uma filha. Mas, este Vênus está em Aquário. Então, o Aquário, se for uma filha, seria uma filha muito independente, muito livre, muito original. Ou, se não, efetivamente, isto poderia ser que ela está focada e realiza-se nas obras de arte. Mas, que tipologia de obras de arte? Artes que são futurísticas, portanto, originais, pode ser cinematografia, por exemplo. Gosto do cinema, dos teatros, ou uma pintura, mas, neste caso, seria arte digital. Por quê? Porque é Vênus e na quarta. Ok? Então, este é um pedaço na nossa interpretação. Depois, claramente, nós podemos analisar outras coisas para ver se... Para ter algo de coerente. No segundo caso, nós temos o mesmo ascendente na balança. O regente do ascendente é exatamente o mesmo, Vênus. Mas, desta vez, Vênus está em gêmeos e na nona casa. Portanto, na nona casa, o que é que representa? Representa os altos estudos, mas também as viagens. Então, poderia ser uma pessoa que realiza-se através de viagens. Por exemplo, no estrangeiro. Quais são os lugares do estrangeiro regidos pelo Mercúrio? Por exemplo, são nos Estados Unidos. Então, podemos dizer, uma mulher que realiza-se através de viagens nos Estados Unidos, por exemplo. O cujo foco seja isto. Senão, podem ser altos estudos, mas que tipo de estudos? Neste caso, seria algo com as escritas, mas com aspecto artístico. Poderiam ser aspectos teatrais, peças teatrais. Por quê? Porque são todos coerentes com o fato que ele é ascendente na balança e origente. Sempre vai ser Vênus, portanto, uma componente artística sempre vai estar. Neste caso, seriam com características mercuriais, porque está em gêmeos. Vamos ver o mesmo mapa astral. Temos o ascendente na balança. Vênus, regente do ascendente em gêmeos. Mas, desta vez, com Saturno junto ao ascendente. Saturno, em exaltação, na balança. E Trígono. E Trígono a Vênus. Neste caso, o que é que temos? As características anteriores ficam. Ou seja, claramente temos o regente do ascendente, o foco desta pessoa realiza-se. Desta vez, sendo Saturno junto ao ascendente, Saturno tende a parar. É uma paragem, algo de conservação. Portanto, parece difícil que esta pessoa possa se mover muito. Portanto, pelo contrário, Saturno dá algumas características mais filosóficas. Portanto, entre todos os significados possíveis de Vênus nos gêmeos, nós podemos escolher, por exemplo, aqueles que estão mais afins com os aspectos mais filosóficos. Podemos dizer que esta mulher, com certeza, realiza-se através do estudo, por exemplo, de uma filosofia. De filosofia ou também de peças de trás filosóficas. Ou algo de científico. As viagens no estrangeiro, nos Estados Unidos, são focadas no aspecto científico. Por quê? Porque Saturno está na balança e representa o cientista. O cientista, filósofo, a exatidão. Vamos à mesma situação. Temos Saturno na balança, na exaltação, ao ascendente. Mas desta vez, Vênus está no carneiro, na sétima casa. Oposta a Saturno. Então, aqui temos uma coisa um pouco diferente. Temos origente do ascendente. Onde é que está focada esta pessoa? Esta pessoa está focada na sétima casa. A sétima casa poderia ser, por exemplo, no partner. Ou nas relações. Nas relações, sendo Vênus no carneiro, poderia ser uma mulher muito passional, que gosta de relações. O seu partner é uma pessoa muito passional. Mas isto contrasta com a sua personalidade. A personalidade desta pessoa, neste caso, é Saturno, está o ascendente. Portanto, é muito prudente. Gera-se alguns contrastes entre os dois planetas, por exemplo. Neste caso, vamos supor, por exemplo, que a mesma situação, ascendente balança, Saturno ascendente em exaltação, e desta vez, origente do ascendente é na quarta casa. Então, o foco desta pessoa será na casa, nos pais. Por exemplo, cuidar dos pais. Por que dizemos cuidar dos pais? Por quê? Porque Vênus está em Capricórnio. Capricórnio está relativo a Saturno. Saturno está ao ascendente, portanto, há algo de velho aqui. Portanto, há uma pessoa que está focada em cuidar dos seus pais, e os pais, naturalmente, aparecem ao ascendente, ou seja, estão perto desta pessoa. Há aqui uma quadratura, mas, de qualquer forma, há também uma recepção. Ou seja, Vênus está no domicílio de Saturno, Saturno está no domicílio de Vênus, portanto, aparece algo de destinado, e os contrastes não aparecem tão grandes, porque, pelo contrário, é algo que sempre foi assim, não há um particular contraste. No enquanto, a mesma coisa, a mesma situação. Regente do ascendente, na quarta casa, no Capricórnio, mas, desta vez, Marte ao ascendente, na balança, desta vez, Marte está em exílio. Portanto, está sofrerente. Está quadrada ao regente do ascendente, o que quer dizer? Que a natureza desta pessoa, representada por Marte na balança, com problemas na expressão, o dinamismo com problemas na expressão da balança, uma indecisão, está quadrada a Vênus, Vênus, a personalidade que está focada nos seus, no lar, nos pais. Portanto, uma pessoa que sofrerá-se de dever ficar em casa, a cuidar, por exemplo, dos pais. Estes são exemplos de exercícios para nos ajudar a treinar as várias configurações e como é que estes produzem várias situações diferentes. Portanto, já podem começar a fazer exercícios por o regente do ascendente em diferentes casas e analisar como é que esta pessoa muda o foco, o foco desta pessoa e o jeito de agir. Muito bem. Agora vamos ver como é que se analisa uma casa. Depois que nós temos focado o regente do ascendente está em uma casa, então surge a necessidade de analisar a casa onde está o regente do ascendente ou talvez há uma pergunta, não sei, uma pergunta de eu quero saber sobre a minha vida financeira ou sentimental. Então, neste caso, devo escolher uma casa e analisar esta casa. Como é que se analisa uma casa? O jeito é similar a como nós analisamos o ascendente. Em primeiro lugar, devemos analisar o signo onde é que cai esta casa. e, independentemente do signo onde é que esta casa cai, então, as características da casa são tomadas independentemente do signo. Depois, claramente, podem houver vários planetas nesta casa que representam qualidades que vão que características desta casa. se não houver planetas, é fundamental analisar onde está o regente da casa. Por quê? Porque, como no caso do ascendente, do regente do ascendente, o regente da casa vai dar-nos várias dicas sobre como é que esta casa atua. Vamos fazer um exemplo. Não, vamos fazer um exercício. em primeiro lugar, vamos supor nós queremos nós queremos ver a nossa vida financeira. Ok? Então, vamos analisar a casa dois, a segunda casa. Então, façam o exercício de escrever duas ou três coisas por cada signo independentemente, supondo que a segunda casa cai, cai num deste signo. Por exemplo, no caso do carneiro, a segunda casa quer dizer os ganhos financeiros, por exemplo, de onde é que se ganha o dinheiro. Neste caso, se a segunda casa for no carneiro, então, através da iniciativa pessoal, através da empreendedoria, por exemplo, através de uma ou trabalho na metalurgia, pois Marte representa o ferro. Se for no toro, por exemplo, ganhos mais estáveis, ou poderia ser um ganho através dos bancos. Então, façam para cada signo uma como exercício a tipologia de ganhos, independentemente da situação financeira, independentemente se a segunda casa cair num destes signos. Depois vamos corrigir. Até já. Amém. 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 Muito bem. Então, vamos ver. Nós dissemos, se a segunda casa for em carneiro, então, pessoa que ganha muito através da sua iniciativa pessoal. se for em toro, o que é que podemos dizer? Com certeza será uma pessoa que é capaz de poupar e construir pouco a pouco ganhos continuativos. Se for, por exemplo, em gêmeos, o que podemos dizer? Os ganhos provêm, por exemplo, de um trabalho intelectual. Ou também podemos dizer várias e múltiplas fontes ganhos de ganho, diferentes trabalhos contemporaneamente. Se for na segunda casa, a segunda casa for em caranguejo, então, podemos dizer, por exemplo, ganhos que provêm de uma atividade familiar. gastar. Em leão, poderia ser, por exemplo, atividade política. Também, o leão gosta de gastar. Portanto, uma pessoa muito capaz de gastar. Aqui, depende, neste caso, depende se houver planetas benéficos e domiciliados. Então, com certeza, esta é uma pessoa que tem muito dinheiro. Se houver planetas, pelo contrário, que são maléficos ou malificados, por exemplo, um Saturno aqui, é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, gasta demais, tem dificuldade em pupar. Virgem, segunda casa na Virgem, pelo contrário, é uma pessoa muito organizada, capaz de pupar ou economizar no curso do tempo. A balança, uma pessoa equilibrada, gastando e ganhando. O escorpião tem capacidade de constância e perseverança em construir e também cheiro pelos afares. Cheiro pelos ganhos. se for a segunda casa no Sagittário, então, neste caso, uma pessoa com certeza sem dificuldade de dinheiro. Se for em Saturno, em Capricórnio, então, algo, por exemplo, de mais duratura ou imóveis, por exemplo. Se for em Aquário, ganha através da informática ou coisas relacionadas com aviões, eletricidade ou também instabilidade financeira. Se for em peixes, ganhos com sacrifícios. Então, este, por exemplo, pode ser um exemplo. Claramente, tudo depende de onde é que cai a segunda casa, por exemplo. vamos explicar melhor. Se o ascendente for em Aquário, a segunda casa for em Peixes, a terceira casa começar em Carneiro, o começo da casa é o ponto que nós devemos olhar. Neste caso, diz-se que a segunda casa está em Peixes. Não interessa se depois começa o Carneiro. Ok? O que importa, o ponto mais importante, é esta que chama-se de cúspide da casa, ou seja, o começo da casa, neste caso, o começo da segunda casa. Ok? Portanto, com certeza, com certeza, o que importa, neste caso, é o signo onde é que cai, mas também, claramente, se houver planetas que estão juntos a este começo da casa. por exemplo, é mais importante também planetas que estão um pouco antes do começo da casa, mas que estão de qualquer forma conjunto a esta casa, são planetas que dizem-se na segunda casa, ou conjunto da segunda casa. Se houver planetas benéficos, por exemplo, não sei, Júpiter, ou planetas domiciliados, não sei, não, então, quer dizer, ganhos fortes e dinheiro. Se houver maléficos ou planetas que estão maleficados, ou seja, que estão em exílio, estão em queda, então, dificultades financeiras, uma situação fraca. Ok? Vamos fazer um exemplo. aqui vamos ver vários mapos astrais com diferentes planetas na segunda casa. Vocês devem dizer, aqui temos Marte encarnado na segunda casa, menos encarnado na segunda casa, Urano encarnado na segunda casa, e Saturno encarnado na segunda casa. Então, vocês devem dizer o que é que muda, quais são as diferenças e quais são as origens possíveis de ganhos desta pessoa. Então, daqui a pouco vamos corrigir juntos. Até já. tchau. 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 Muito bem. Então, vamos corrigir. Então, com certeza o ascendente, ou a segunda casa, o começo da segunda casa em carneiro junto a Marte, então, esta é uma pessoa, já o fato do carneiro, quer dizer, com várias iniciativas pessoais, uma empresa, por exemplo, neste caso, junto a Marte, pode ser muito dinamismo na empresa, qualquer que seja, pode ser relacionada com uma atividade física, ou também algo relacionado, por exemplo, ao ferro, porque Marte está relacionado ao ferro, à metalurgia, coisas assim, ou viagens na Inglaterra, na coisa química em Alemanha, por exemplo, porque Marte está química e o carneiro está na Alemanha, ok? O Vênus, vamos supor, pelo contrário, que no começo da segunda casa esteja Vênus, Vênus no carneiro. Se aqui os ganhos são muitos, por quê? Porque Marte, em carneiro, está domiciliado, neste caso, os ganhos são mais difíceis, portanto, é uma iniciativa pessoal, talvez de caráter, talvez mais artístico ou musical, mas não tão forte, portanto, os ganhos não vão ser muitos, vão ser instáveis, poucos, talvez, queimados. Se for urano, ainda mais imprevistos, por exemplo, imprevistos, urano em carneiro, mas também especulação financeira, urano também representa a especulação, jogar nas bolsas e coisas assim. Se for Saturno no carneiro, este está em queda mesmo, portanto, ainda pior, é melhor dizer, neste caso, talvez, de pupar, mas neste caso, dificilmente ele consegue, porque também Saturno no carneiro é uma pessoa imprudente, portanto, este pode ser evitar uma empresa, uma empresa pessoal, porque pode ir, pode não ir bem, ok? Vamos, pelo contrário, vamos agora analisar, como exercício, quatro exemplos da terceira casa. Quatro exemplos da terceira casa e vamos ver, vamos supor que estamos analisando se este sujeito tem ou não tem irmão, e que tipo de irmão, ok? Então, vocês podem tentar descrever estes, se tem e que tipo de irmãos, de irmãos ele tem, e depois nós encontramos. Até já. Tchau. 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 Então, vamos ver. Tchau. 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 Tchauycz. Tchau. Tchau, llevado dewood for mexicana, joinha de20. Tchau. Portanto, nós podemos dizer que é linda, gosta de vestir-se bem, de cuidar de si mesma. E todas essas coisas que nós podemos dizer, devemos, em Toro. Pelo contrário, aqui temos Marte em Toro. Então, podemos dizer que ele tem um irmão representado por Marte em Toro. Ele é, portanto, teimoso, com problemas sem começar, mas com muita força, depois que ele tem começado, com muita vigor mental, por exemplo, com muita, muita força. Mas também com, provavelmente, com dificuldades em expressar esta força. Pode ser também um irmão violento. Neste caso, em vez do que é tudo igual, mas desta vez, na terceira casa, temos Saturno. Então, este irmão não é tão violento. Com certeza pode ser um irmão mais velho, mais lento, mais sábio, mais prudente, capaz de conciliar. Desta vez, aqui não temos Saturno, mas temos Júpiter. E, portanto, temos um irmão que talvez tenha bom, um irmão bom, e talvez tenha também dinheiro. Ou seja, é importante poder trabalhar, por exemplo, por um banco. Um banco na Suíça. Então, estas são uma ideia de como é que se analisam as casas. Vocês, agora, podem analisar o vosso mapa astral, analisar as vossas casas e ver como é que estas coisas manifestaram-se na vossa vida. Podem utilizar cada setor da vossa vida e analisar o vosso mapa astral e ver quais são as coisas, como é que se manifestaram aos planetas. Claro, e se vocês tiverem perguntas, é só escrever no comentário. Vamos analisar no próximo vídeo. Ok? Então, até a próxima. E bom estudo. E bom estudo. E bom estudo. Amém. 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 Amém.